Gente, olha só a notícia que foi divulgada no programa da TV Gazeta, Hora da Fofoca. Que ele tava lá andando de mão dada, o que chegou pra mim foi o seguinte, ele não escondeu, saiu de mãos dadas com ela. Minha mão! É, quem tava na organização do evento, soube que foi assim. E ela, não sabemos quem é ainda. Vamos aguardar, né, se o dado quiser falar.